Eu sou um negro gato de arrepiar E essa minha história é mesmo de amargar Só mesmo do telhado aos outros desacato Eu sou um negro gato Eu sou um negro gato Olha só, minha triste história eu vou lhes contar E depois de ouvi-la sei que vão chorar Há tempos que eu nem sei o que é um bom pra Eu sou um negro gato Eu sou um negro, negro gato Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou sofrendo Se você quer brigar e acha que com isso estou sofrendo Se enganou meu bem, pode vir quente que eu estou Pode vir quente que eu estou Eu sou um negro gato Uuuuuh Uuuuh Aplausos